A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 11 versículos 19 a 26 naqueles dias aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu a morte de Estevão chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia embora não pregasse a palavra a ninguém que não fosse judeu contudo alguns deles habitantes de Chipre e da cidade de Sirene chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus e a mão do Senhor estava com eles muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor a notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém então enviaram Barnabé até Antioquia quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração é que ele era um homem bom cheio do Espírito Santo e de fé e uma grande multidão aderiu ao Senhor então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo tendo encontrado Saulo levou-o à Antioquia passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos a experiência da perseguição fez com que a igreja se espalhasse Saulo que havia aprovado a morte de Estevão agora anuncia como ele em outra ocasião propriamente conta ele começa a anunciar aquela verdade que combatia torna-se apóstolo missionário evangelizador Saulo junto com ele o irmão que foi tão querido para a sua vida Barnabé e ali trabalharam juntos naquela igreja de Antioquia já distante de Jerusalém foi ali que os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos nós somos como que herdeiros deste nome tributários dessa experiência de Saulo e Barnabé pregando em Antioquia nós também entramos na fila dos convertidos e nos deixamos tocar também no dia de hoje com a força da palavra palavra de vida eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto